Canal Dri Dri Brasil, Adriano e Adriana, um baiano de Jequié e uma paulista de piedade, com Jesus de Nazaré, divulgando a verdade. Ouça agora Presente Diário, o devocional de todos os que buscam a Deus. Hoje é 26 de dezembro. O título de hoje é Final Triste. Leitura bíblica Mateus capítulo 19, do versículo 16 ao versículo 22. Versículo chave, Mateus capítulo 19, versículo 22. Ouvindo isso, o jovem afastou-se triste porque tinha muitas riquezas. O jovem do relato bíblico aproximou-se de Jesus pensando que sua vida íntegra de obediência aos mandamentos lhe angariaria elogios e, talvez, até a vida eterna. O ser humano gosta de viver em ignorância a respeito de si mesmo. Quando é pego em algum erro, sempre tem alguma justificativa. São muitos populares desculpas como Em casos extremos, parte para o contra-ataque, tentando provar sua inocência por meio da culpa do outro. No entanto, esquecemos que nosso íntimo pode estar oculto aos nossos semelhantes, mas jamais de Deus. Na conversa com o jovem, Jesus já começa dizendo que somente Deus é bom, ou seja, trata-se de um padrão inatingível para o ser humano. Na hora de falar dos mandamentos que precisavam ser cumpridos, cita os seis que abordam a relação com o próximo. Não há como ter um bom relacionamento com Deus sem reconciliação com as pessoas. A respeito das ofertas para Deus, por exemplo, Jesus já tinha dito. Só apresente sua oferta a Deus depois de ter se reconciliado com seu próximo, conforme Mateus, capítulo 5, versículos 23 e 24. Ver nossas motivações e ações como Deus as enxerga pode ser muito dolorido. É triste reconhecer a diferença entre o que pensamos ser e o que realmente somos. Mas ter uma vida aceita por Deus passa por esse teste. O jovem foi reprovado quando entendeu que amar o próximo como a si mesmo era algo que não estava disposto a fazer. Antes de se orgulhar de sua idoneidade diante de Deus, submeta-se ao raio-x do Senhor mesmo que o diagnóstico divino seja Não estou vendo isso que você confessa a crer e desfazer. Comunhão com Deus tem esse preço, isto é, de pedir que Ele detecte e conserte o que vê de errado em nossa vida. Poderá haver uma certa surpresa e até choque, mas se aceitarmos sua correção, nosso fim jamais será triste. Seja feliz, confessando seus pecados a Deus e confiando em sua graça. Você ouviu Presente Diário, o devocional de todos os que buscam a Deus. Acesse transmundial.org.br Adquira já o seu devocional de todos os dias. Acesse loja.transmundial.org.br E aí E aí